E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar do csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Vamos lá, clã! Vamos depositar aqui na conta do inscrito via PicPay, cupom SONHO. O cupom SONHO agora dá 35% de bônus. 100 dólares vai virar 135 e vamos partir para o Profit. Bora! Ô, Hendry, deixa eu te falar a Cal, viu? Hoje é dia Coringa. Então, com esse depósito que eu fiz para você de 100 dólares, usando o cupom SONHO, como você ganhou o sorteio dos bits, você pode participar do sorteio mensal do mês de outubro, do sorteio mensal do mês de novembro e do sorteio diário de hoje. Tudo com esse mesmo depósito. Não dá mole, não. Participa de todos os sorteios que você pode. Broken Fang. Ah, é a vermelhota, velho. Porra, dá para nós tentar uma minimal wear, hein? Então, vamos começar nessa e depois a gente aumenta, se for o caso. 3 dólares. Bora, fé. 1, 2, 3. Deixa eu ver um negocinho aqui, rapidão. Puta que pariu. 1, 2. Então, paga! Vamos! Isso é csgo.net, isso é cupom SONHO. Já ganhamos a luva que ele queria. Ele falou aqui, Saulão tenta ganhar a luva Broken Fang Needle Point Field Tested. É exatamente essa que a gente ganhou para ele. Show de Buela. Chegou a luva. Ele já aceitou, creio eu. Tá lá, testado em campo perfeito. Vale 400 reais. Tenta uma Shadow Daggers autotrônica para combinar com a luva. Olha lá, ele fez mais um pedido. 2%. Puta que pariu. Meu Deus. 23, 50, 46. 2 de 24 e 81. 1 ou 1 de 33 e sobra ainda 22. Eu acho que eu fiz idiotice, mano. Safe. Esquipei um Red. Esquipei mais um Red. Mano, dá para colocar 2 de 40 ou 1 de 33, velho. 4 de 20 dólares. Dá também. 1 de 30. Vamos! Chama no Profit, meus lindos. Puta que pariu. Mano, que good. Então ganhamos para ele a luvinha que ele estava querendo. Ganhamos para ele também a Shadow Daggers que ele estava querendo justamente para combinar com a luva. E ainda sobrou 60 dólares. Mano, só assim. Só pela ciência. Agora a gente vem e abre duas caixas Covert. Pronto. Já era. God demais! Meu Deus, beitou uma Alpe Medusa, mas está bom para caralho. 986. Não teria pego a luva lá, mas olha só. Veio uma Alpe Containment Bridge e uma M4A4 Buzzkill, velho. Safe. A Alpe não vai combinar com o kit vermelho teu? Mas está valendo. Ó, a Buzzkill não está disponível. Eu vou tentar pegar alguma skin na temática vermelha para você. Tu já tem USP? Ó, já chegou a faca, inclusive. Ele já aceitou aqui, ó. Vale quase 800 reais. Dá para pegar outra parada, mas eu acho que na temática vermelha, essa USP aqui vai ficar muito show de bola. É, eu vou pegar essa USP aqui e vai ficar muito top. CSGO.net cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Irmão, achei que eu tinha visto errado. Que porra é essa? Forte aspas aí no chat. Agora o gringo vai abaixar para 30% mesmo. Ai, velho, 27 dólares virou uma AK-47 Gold Arabesque de 3.630. Que isso, Bandit? Irmão. Paulo, fui eu. Ganhei a Gold Arabesque e a Butterfly. Estou vendo. Estou vendo pra caralho. Que foda, mané. Que foda. CSGO.net cupom sonho. Ai, começamos o mês de novembro como? Um pecito direito, mané. Mano, ele ganhou uma AK Gold Arabesque de quase 20 mil reais, irmão. Cê é louco. Com 27 dó o tiro. Mano, não sei nem que caixa que eu abro agora que eu fiquei. Celo. Dá pra abrir uma da Porsche, hein? Aí vem a porra da baioneta autotrônica que esquece. Não, não vem, não. M4 Royal Paladins. 6 dólares, tá bom. É, eu mais 6 dó pra ti. Olha a foto do Hendris. Acabou a palhaçada. É isso, irmão. Acabou a palhaçada. O cara pegou ali 30 mil reais. Mais, velho. Ah não, dá 30 mil reais mais ou menos, ó. 2.178 mais 3.630. 5.000, 8... É, dá uns 30 mil reais. 5.800. 28.779 reais. Caralho, que foda. Bandit é o nome da pera. Ó, primeiramente foi a luva de 401 reais, a faca de mais 790, a Alp de 338, a USP de 60 e a M4 de 40. 1.629 reais, 328 dólares, com um depósito de 100 dólares usando o cupom sonho. Lembrando que tem o sorteio mensal aí também pra quem usa o cupom sonho. Neste mês de novembro, uma M4A4 Howl. E mais 11 facas autotrônicas. Ah, e mais uma M4A1S Welcome to the Jungle. Chama, meus lindos. Mês de outubro é esse M4A4 Howl, com adesivo do FNX dourado e do Fer. Estão no mês de novembro, desculpa. M4A4 Howl. Veiona? Vamos começar vendo a M4A4, Royal Paladino, que a gente ganhou pra ele. Show. Caralho, tá bonito esse M4, hein? A USP, Traíra. Show. Muito show. A Alp, Containment Bridge. Show. A Luva, Broken Fang, bordado. Floatzinho Legal 0.23. Olha que luva linda. Com certeza ele já tinha visto essa luva antes pra pedir pra eu ir nela, porque realmente é uma luva bem bonita. E relativamente barata, né? R$400,00 essa luva. Perto do preço das luvas em geral. E a Shadow Daggers Autotronica Float 0.23. Nossa. Irmão. Tô feliz demais. Foi o Hendris que ganhou. Olha que foda. CSGol.net, cupom SONHO, 35% de bônus no seu depósito. Deixa o like aí no vídeo se você gostou. Comenta. Eu vou indo nessa. Um beijão e fui. Tamo junto, men. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho